Por que vocês não estão conseguindo enraizar galhos de roça do deserto? Nesse vídeo vou explicar para vocês e mostrar o resultado desse galho de roça do deserto que eu coloquei para enraizar na água, é isso mesmo. Só tem 5 dias que o vídeo está no canal, inclusive eu coloquei aquele dali gente, que com apenas 5 dias que eu coloquei na água, já está começando a sair a primeira raízes ali ó. Eu já vou mostrar de perto para vocês, vamos lá, o que mais eu vejo aí nos comentários dos vídeos gente, o pessoal não está conseguindo enraizar o galho, simplesmente é porque logo após fazer a poda, já vai e planta gente. Não tem paciência de deixar no mínimo 5 dias sem plantar, isso é o que faz o galho não enraizar, seja na água, seja na areia, enfim. Tem gente que diz, ah Cláudio, eu fiz uma poda nas minhas roças do deserto, podei vários galhos, plantei no mesmo dia na areia grossa de construção, e não consegui enraizar, gente eu tenho vários vídeos de enraizamento de estaca de roça do deserto, e em nenhum vídeo eu confesso para vocês que eu falo que é para cortar e plantar no mesmo dia, no mínimo 5 dias gente. No mínimo, tem que ser o correto, 8 dias, quando completar 8 dias que vocês podou, vocês vai e planta, ou na areia, coloca na água, enfim. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir resultado positivo, agora jamais faça uma poda e plantem no mesmo dia. Eu vou mostrar algumas estacas que estão enraizadas ali, que já tem aproximadamente uns 60 dias, que estão ali. Teve uma que colocou flor, eu até esqueci de fazer um vídeo para mostrar para vocês gente. Eu polinizei e deu certo, olha a vagem crescendo aqui, está vendo aqui? É uma vagem, já vou mostrar para vocês, então, outra coisa que o pessoal estava perguntando no vídeo que eu mostrei, essa estaca aqui gente, enraizada na água, olha só, qual é a finalidade do vidro e qual a finalidade do isopor? Vamos lá, gente, o vidro transparente, isso vai ajudar na luminosidade, para as raízes se desenvolverem rápido. Se for um local escuro, vocês não vão obter esse resultado rápido aqui, olha. Outra coisa que o pessoal estava perguntando, se pode colocar no sol, não pode colocar no sol, gente, porque vai esquentar a água e vai matar as raízes, então, não pode ser no sol, tem que ser na sombra. Ah, Claudio, qual a finalidade do isopor? Eu posso colocar uma tampa, outra coisa, improvisar outra tampa, colocar a tampa do vaso mesmo, enfim. Gente, de poder pode, agora eu vou explicar para vocês porque o isopor é melhor. Primeiro, o isopor, ele não vai machucar o galho, né, principalmente quando vocês forem retirar, é só quebrar o isopor e vai ficar intacto. Se vocês colocarem em uma tampa de plástico, primeiro, quando vocês forem fazer o furo, que vocês forem colocar o galho aqui, o que vai acontecer, vai causar um ferimento. E esse ferimento em contato com a água, já vai começar um apodrecimento, então, já está errado, né, de modo nenhum, quando vocês forem colocar na água, a planta, o galho, tem que ter um ferimento recentemente, porque se estiver, vai pegar apodrecimento, não vai dar certo. Então, o bom é o isopor, tanto é bom para não machucar o galho, como na hora de vocês forem retirar, é só quebrar. Então, essa é a finalidade do isopor e essa é a finalidade do pote de vidro, né, para ter luminosidade, para as raízes se desenvolverem rápido. Que nem eu mostrei no vídeo, só tem cinco dias, para quem ainda não viu no canal, gente, recentemente tem um vídeo aí, tá, é só vocês verificar. As raízes estavam bem menores, gente, olha o tanto que já se desenvolveu. Eu vou até colocar essa foto aí, gente, ó, essa foto está aparecendo, tá vendo aí? Olha as raízes, como era. Olha como está. Tá vendo que ela se desenvolveu bastante? E essa daqui, eu coloquei até a data, gente, que eu fiz o vídeo, ó. Tá aqui, ó, dia 29 de novembro. Olha só, aqui dá para vocês ver claramente a primeira raiz apontando, saindo, com apenas cinco dias, tá vendo? Aí, ó. Então, tenho certeza que o resultado vai ser positivo. O truque, o segredo é simples, gente. Toda vez que você explodar uma rosa do deserto, não plante no mesmo dia. Tem gente que é muito agoniada, que nem sempre eu falo nos meus vídeos, né? Teve gente até que deixou comentário no outro vídeo, lá, o vídeo é longo, o vídeo é isso, o vídeo é aquilo. Eu gosto de vídeo pequeno. Gente, infelizmente, o vídeo, quando é pequenininho demais, é porque é um vídeo mentiroso. Pelo amor de Deus, não tem como conseguir um resultado positivo em vídeo pequeno. É a mesma coisa do enraizamento, gente. Não tem como eu mostrar esse resultado para vocês. Fiz um exemplo, eu colocar essa estaca aqui, ó. Tem apenas seis dias que eu fiz essa poda e deixei essa estaca aqui para colocar para enraizar. Não tem como eu pegar essa estaca, colocar para enraizar hoje e no dia seguinte eu já fazer um vídeo mostrando ela com raiz. Isso não existe, né? Esse enraizamento na água foi a maneira mais rápida que eu já vi até esse exato momento. Que com apenas 15 dias, em menos de 15 dias, vocês já obtêm um resultado desse. Só lembrando, né, que é 15 dias, gente, contando o dia que vocês deixou ela descansar, né? Deixou sem plantar para a raiz crescer assim rápido, ó. E aí, estão gostando do resultado do enraizamento na água? Tá vendo aí, gente? O desenvolvimento super legal para vocês que não tem tempo de fazer um enraizamento diferente. Vocês que querem colocar para enraizar sem ter trabalho nenhum. Não precisa estar trocando de água. E o resultado que vocês vão obter é esse daqui. Agora eu vou mostrar aqui. Vamos desculpando esse vaso estar tão melado assim, gente. Porque choveu bastante e ela, como esses galhos aí, estavam plantados lá nesse vaso com areia e está diretamente na chuva. Então, é normal essa amelação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aquela pequena vaja ali crescendo, ó. Aqui, ó. Vários galhos se desenvolvendo. Outra coisa que eu vou mostrar a vocês aqui, que tem uma estaca que está só por cima da areia. Olha aí, ó. Dá para vocês verem, gente? E olha as raízes de alimentação saindo, ó. Essa estaca, ela... Eu acho que algo bateu. Eu não sei o que foi que aconteceu. Ela tombou e ficou assim. E conseguiu sair raiz, olha aí, ó. Está aqui. E aqui, gente? O impressionante é aqui, ó. Ela colocou uma flor bem pequena. Eu fiz a polinização. Olha a vaja crescendo. O galho pequeno aqui, ó. Está vendo? Eu não vou mexer para não atrapalhar na vaja, tá, gente? Porque senão ela vai acabar expulsando a vaja. Olha aí, ó. Vocês podem ver que a areia grossa de construção, ó. Está só na areia. O resultado, gente, eu não perco. Eu confesso para vocês que eu não perco o enraizamento de galhos de rosa deserto plantado na areia. O segredo é simples. Cortou, deixou cinco dias. No mínimo cinco dias. Mas o correto, oito dias. Depois de oito dias, é só vocês plantarem na areia. É só vocês fazerem esse novo método aqui, ó. Colocar na água. Que vocês vão ter resultado positivo. Espero que vocês tenham gostado, gente. O vídeo de hoje vai ser esse vídeo pequenininho. Só explicando, né? Para quem ainda não viu. Vocês que chegou no canal, esse exato momento. Chegou de aparaquedas aqui nesse vídeo. Olha só, gente. Tenho vários vídeos ensinando como enraizar, né? Para obter um resultado positivo. O truque é toda vez que você podar a sua rosa deserto, não plantar o galho no mesmo dia. Esse é o segredo. Está aí, ó. Em breve, eu vou colocar a atualização dessa vagem. Se ela vai crescer ou não. Porque assim, gente. Como está nessa vasilha aqui. É um galho pequeno. O risco é grande de alguma coisa... Uma fatalidade acontecer, né? A vasilha cair da minha mão. Enfim, alguma coisa bater e acabar quebrando essa linda vagem aqui. Porque ela está crescendo, tá, gente? Tem poucos dias que foi feita a polinização. Tem aproximadamente uns... 16 dias. Olha aí, ó. Vou mostrar mais de perto para vocês verem, ó. 16 dias tem essa vagem. Você vê que um lado está desenvolvendo e o outro está menor. Provavelmente, esse lado aqui não vai se desenvolver. Mas esse aqui está se desenvolvendo normalmente. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pequena dica aí para vocês, né? E mostrando a atualização do enraizamento. Tá aí, ó. Para quem não viu, esse é a atualização das raízes na água. Pessoal, agora eu vou retirar aqui para mostrar o andamento dessas raízes. Para vocês verem como está. E no vídeo que eu mostrei para vocês aí, o vídeo mais recente, ela ainda não tinha crescido as folhas. Está saindo uma folhinha pequena aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Vou retirar aqui só para mostrar para vocês, tá? Aí, ó. Aqui, gente, ó. Olha as raízes aí, ó. Perfeitamente, está vendo? Legal, né? Então, aqui quando eu for plantar, eu não vou ter nenhuma complicação, porque é só retirar o isopor, é só quebrar essa parte do isopor aqui e plantar a estaca. Eu vou colocar novamente aqui na água, tá, gente? Com cuidado para não quebrar a raiz, porque é fininha, né, gente? Elas estão se desenvolvendo agora. E a folha? Está aqui, gente, ó. Para finalizar o vídeo, vocês estão vendo que ela está com um pazinho de folha crescendo aqui, ó. Está vendo aí? Para finalizar o vídeo, peço para quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo. Ah, já esquecendo, gente. Eu vou mostrar essa aqui também que está apontando, né? Com apenas cinco dias que eu coloquei na água, né? Não é justo eu mostrar uma e não mostrar outra. Vou tirar aqui com cuidado para vocês verem, gente. Olha só. Veja só. Está aqui, gente, ó. Pode ver que a raiz, ela está crescendo. Está aí, ó. Está vendo? Está se formando. Tem cinco dias que eu coloquei na água, gente. Está aí, ó. Perfeito, né? O celular não quer focar? Focou. Olha só. Enfim, gostaram, gente, da dica, né? Simples. Qualquer pessoa pode fazer isso daqui. Qualquer pessoa pode colocar galhos de rosa do deserto para enraizar só na água. Não precisa estar trocando a água e vale lembrar que não pode colocar no sol. Muito obrigado a cada um de vocês. Fica a todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho